Boa noite, boa noite pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do nosso projeto 1947. Estamos aqui numa terça-feira, 22 de junho de 2021, para mais uma live, um tema muito bacana, muito especial, que é sobre os desafios do conselheiro ou da conselheira tutelar no exercício da sua função. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto 1947. Eu sou Larissa Lira, consultora e mentora do projeto Aconselhar, do curso Conselheiro Pro e hoje a gente tem uma convidada muito especial, a gente tem uma convidada lá do Mato Grosso e aí a gente vai falar de um assunto muito importante, muito interessante, que é os desafios do conselheiro e da conselheira tutelar no exercício da função. Minha convidada já entrou, Liliane, seja bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos a essa live. Pessoal, ativa aí o aviãozinho, vamos chamar a galera, vamos chamar o pessoal para vir para essa live, porque a gente traz aqui pessoas de diversos estados, municípios do Brasil que executam essa função tão nobre, tão relevante e o intuito aqui dessas lives, o intuito do projeto é de fato a gente conseguir se unir para que a gente consiga ajudar essa classe que é tão esquecida, que é tão abandonada pelos governos. Então, vem com a gente, vamos falar de conselho tutelar, vamos falar de conselheiros e conselheiras tutelares, vamos falar dos desafios da função. Então, sejam todos muito bem-vindos. Ó, boa noite, conselheiro tutelar na cidade de Malta. Seja bem-vindo, viu, Sabrina, bem-vinda. Pessoal, olha só, quem ainda, quem ainda não conhece o meu canal no YouTube, corre lá, youtube.com barra Larissa Lira. Se inscreva, vai lá no canal, tem vários vídeos lá, bacana, dá pra vocês pegarem os vídeos, compartilharem com os colegiados, compartilharem nas redes sociais de vocês. Nós precisamos fazer com que a sociedade conheça o papel do conselheiro, da conselheira tutelar, o papel do conselho tutelar em si, pra que foi criado, por que foi criado, quais as atribuições do órgão e só assim a gente vai conseguir acabar com tantas distorções e arbitrariedades, ok? Então, pessoal, vamos de live, vamos de conteúdo, vamos de informação, vamos de troca de experiência. Pessoal, olha só, já vou avisar pra vocês aqui, no próximo mês, em julho, a gente vai abrir a terceira turma para o curso conselheiro pró, então, se você não teve a oportunidade de participar da primeira turma, da segunda turma, então, vai preparando aí pra você entrar pra terceira turma desse curso que é maravilhoso. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Como é que tá? Dá um ok aí pra nós. A Valéria, Valéria, boa noite, Valéria, conselho tutelar, bem-vinda, viu, Valéria? Deixa eu chamar aqui, então, a nossa convidada. Vamos começar, então, a nossa live. Muito bacana, vai ser legal pra caramba. Bem-vinda, viu? Bem-vinda mesmo. Boa noite, Larissa. Boa noite a todos. Como que é isso, hein, gente? Arrasou! Ai, Larissa, que prazer estar aqui com você. Tá bom, Amada. Seja bem-vinda, viu? Boa noite. Muito bem-vinda aqui ao nosso projeto 1947, que a gente traz aqui convidados especiais. E a gente vai falar hoje um assunto muito importante, que é o desafio dos conselheiros e das conselheiras tutelares no exercício da função. Então, eu tenho certeza que você tem muito a contribuir conosco aqui nessa noite. e eu já vou passar pra você. Fala quem você é, de qual cidade, qual mandato, qual sua formação, quais são as suas experiências no conselho, como, quando você me conheceu. Então, boa noite, querida. Seja bem-vinda, tá? Boa noite, Larissa. Boa noite a todos. Quero externar aqui a minha satisfação, né, de estar aqui ao vivo com Larissa Lira. Isso, pra mim, é um grande privilégio, né? Porque, Larissa, eu sou sua fã, tá? Quero externar aqui, sim, esse carinho que eu tenho por você, pelo seu trabalho desenvolvido, pelos seus projetos. Você está de parabéns, tá? Você tem me ajudado bastante nessa caminhada. Você tem causado um grande efeito na minha condição de conselheira tutelar. Muito feliz pelo seu trabalho. Parabéns. Você já é referência no Brasil, tenho certeza disso. Você que iniciou agora, né, com esse projeto, mas já está consagrada, tá? Pode escrever isso aí. Você já está consagrada. Porque você, de fato, se posiciona. Você, de fato, é um excelente profissional. Muito boa no que faz, tá? Eu sou suspeita em falar. O meu colegiado sabe que eu tenho uma admiração enorme por você. Como por tantos outros palestrantes, né, nessa área. Como o nosso emito, Luciano Betiati. Como a Maduca Lopes. Como o Lauro. Como tantos outros, né, que eu admiro. Teve live, é conselho tutelar, eu estou dentro. Eu adoro as lives. É da preta, é de todo mundo. Todo mundo. E você é uma referência pra mim, tá? Gosto da sua fala, gosto do seu posicionamento. Gosto do seu incentivo, da sua motivação. Você é muito querida. Tá? Parabéns. Conte-lhe nessa sua força que você vai longe. Obrigada, Madão. Obrigada. Obrigada mesmo pelo carinho. E é isso que me motiva a continuar com esse projeto, com esse trabalho. A gente levar essa energia, levar essa vontade, esse amor pelo órgão Conselho Tutelar. A gente conseguir expandir isso pra todo o Brasil. A gente conseguir levar que dentro do Conselho Tutelar existem profissionais capacitados, competentes, responsabilizados. Que têm vontade de trabalhar, que têm vontade de fazer a coisa certa. E a gente vai conseguir fazer isso através de pessoas como eu, como você, como tantos outros estão aqui nos acompanhando nessa noite. Então, seja bem-vinda e muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Você realmente tá sempre aqui comigo. Todas as lives, você tá aqui, você aparece. Então, pra mim, não tem preço, tá? Que pague esse carinho de vocês comigo, viu? Então, diz aí quem que é a nossa querida Laurinha do Mato Grosso, né? A nossa querida do Mato Grosso. Eu adoro esse apelido aí, Laurinha, né? Porque o meu nome... O meu nome de guerra é Laudinete Souza, Conselheira. Eu, particularmente, repudi o meu nome, mas é o que eu tenho, né? E, assim, eu sou Laudinete Souza, né? Eu sou nordestina, não sou matogrossense. Eu estou no Mato Grosso há quatro anos, né? E eu resido aqui em Sapezal, é uma cidade de 25 mil habitantes, né? Uma cidade muito nova, 27 anos. É 27 anos, ou é 26. Eu fiquei meio que em dúvida agora, mas é uma cidade muito nova, né? Muito promissora, uma cidade linda, que eu amo, de paixão. Me apaixonei pelo Sapezal, estou aqui. E aqui me apaixonei pela causa do Conselho Tutelar. Eu sou graduada em Teologia. Graduanda em Serviço Social. Estou conselheira de primeiro mandato. Eu fui a mais votada do colegiado, Larissa. Sendo muito nova na cidade, mas eu consegui o primeiro lugar. Não tinha pretensão de conseguir o primeiro lugar, porque eu não tenho essa vaidade. Mas, mediante a minha campanha, né? Foi muito simples, sério, no meu falar. Não prometi nada, porque Conselheiro Tutelar não pode prometer nada. Ele deve cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente. E assim eu conquistei um espaço no Conselho Tutelar. Confesso que nunca tive pretensão de entrar para Conselho Tutelar. Na verdade, eu nem sabia que existia escolha, processo de escolha para Conselho Tutelar. Pelo fato de ser tão pouco divulgado, né? E ao chegar aqui em Sapesar, eu comecei a ouvir que abriu um processo de escolha. Eu estava trabalhando em uma escola municipal naquele momento. E algumas pessoas me incentivaram. Vai, você tem perfil, você é muito boa. Eu nem sabia que eu tinha tanto perfil, né? Mas as pessoas que estavam do lado de fora perceberam. E, de fato, eu tenho perfil de Conselheira Tutelar. E apaixonadíssima pela causa, né? Abracei essa causa. Eu sou uma pessoa que, quando me envolvem em uma causa, eu abraço. Me envolvo, visto a camisa e dou o meu melhor naquilo das minhas condições. Então, muito feliz, muito apaixonada mesmo pela causa. Eu não tenho palavras para falar do Conselho Tutelar. E hoje falaremos dos desafios do Conselho. É o meu primeiro mandato, né? Muitos desafios. Como você sabe, a gente cai no Conselho Tutelar como quem de paraquedas. Porque não temos bagagem alguma. Não temos nada que nos ampare. Mas estou aí. Quero sim. Quero ser uma conselheira que faz a diferença. E tenho tentado, tenho lutado, tenho me esforçado. E eu vou chegar lá. Eu acredito nisso aí. É isso mesmo, amada. E com certeza, eu acho que, assim como você, eu também... Eu já conhecia o órgão Conselho Tutelar, mas é como você disse. A gente ouve falar, conhece, mas a gente só conhece verdade quando está dentro do Conselho Tutelar. Eu advoguei por vários anos. Por dois anos e meio, eu advoguei com muito afinco na área da infância e da juventude. Então, eu advogava para a família de adolescentes ali, né? Que estavam cumprindo ali medidas sócio-educativas. Então, eu acabei tendo esse contato com o órgão Conselho Tutelar, né? Porque ali tinha alguns relatórios e tal, os processos. A gente tinha acesso. E eu me interessei. Eu fiquei, assim, um pouco interessada em saber como que funcionava esse órgão. Porque quando a gente está no nosso cantinho, no nosso ambiente, a gente fica muito aquém da realidade, das questões que acontecem. Então, às vezes você vê algo na televisão, né? De que uma criança, um adolescente, sofreu alguma violência doméstica, alguma violência sexual, que existe ali muitas negligências. A família está precisando de alguma promoção, mas aquilo é muito longe da sua realidade. E quando você está dentro do Conselho Tutelar, você começa a perceber que aquela ali é a realidade que você vai passar a vivenciar naquele momento. Então, parece que para você a sua realidade se torna aquela e as demais outras eram estranhas, porque não é o normal. E aí você acaba entendendo que a grande maioria da população, ela vive em situação, nessas condições, dificuldades financeiras, precisando da ajuda do município, do governo para se manter. Então, são muitas crianças e adolescentes necessitando da ajuda, da promoção, da rede de proteção funcionando, para que os seus direitos sejam garantidos. Então, quando eu cheguei ali no Conselho também em 2016, para mim foi um desafio enorme, porque era uma realidade totalmente diferente da realidade que eu vivia. Eu estava acostumada a advogar e tudo mais, mas era fazer separações, fazer divórcios, fazer inventários. E quando eu comecei a ver um pouco dessa questão da realidade, principalmente ali dos adolescentes, que tão jovens, tão novos ali, já cometendo ato infracional, já tendo que cumprir medidas sócio-educativas, eu comecei a entender o porquê que isso acontecia. Porque era uma realidade muito fora da minha. E então, quando eu cheguei no Conselho e que eu percebi que aquilo ali era o grande foco, o trabalho do Conselho mesmo, era fazer ali com que acontecesse ali aquelas garantias de direitos, aquelas crianças e adolescentes, e a gente sabe que a maioria delas, mais de 90% delas, são crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Então, era uma questão muito fora da nossa realidade. Você vê que uma grande porcentagem da sociedade vive nessa condição. Então, é um desafio muito grande, é um desafio ainda maior você trabalhar num local desse, você se deparar com tantas adversidades, com tantas dificuldades, você se manter centrada, equilibrada, você manter a sua ética, o seu profissionalismo, para você ter condições de pensar, juntamente ali com o seu colegiado, quais as melhores medidas de proteção a serem aplicadas ali. Então, eu falo que o Conselho Tutelar, o órgão em si, é de uma responsabilidade tamanha e tremenda. Por isso que nós precisamos sempre estar pensando na capacitação e na formação desses profissionais. Porque a lei, ela não exige curso superior. E não é o curso superior que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é o compromisso e a responsabilidade do profissional. Então, nós precisamos buscar com que esses profissionais busquem formação, busquem capacitação, ainda que por si só, ainda que de forma individual, para que não cometam erros, não se cometam equívocos. Porque eu sempre tenho dito aqui que não cabe mais amadorismo na área da infância e da juventude. Infelizmente, a gente ainda vê amadorismos enormes, muitos equívocos acontecendo por falta de conhecimento, de responsabilidade dos profissionais. Então, eu fico muito feliz em saber que você também se apaixonou pelo órgão, porque para mim também foi amor à primeira vista. Eu não penso em voltar para a advocacia. Eu penso que saindo do Conselho Tutelar é dar continuidade a esse meu projeto de consultorias, mentorias, treinamentos mesmo nessa área. Porque a gente precisa desenvolver melhor esses profissionais. A gente precisa dar maior valorização a esses profissionais. E isso só vai acontecer quando tiver pessoas como eu, como tantos outros colegas, como vocês que estão aí fazendo com que isso aconteça. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo seu trabalho. Mas me conta aqui, vocês têm apenas um colegiado aí no município? Como é que é a relação de vocês enquanto colegiado? Como é que está a questão das distorções aí, das arbitrariedades? Vocês têm conseguido superar? Como que tem sido feito esse trabalho de vocês aí? Sim, aqui nós somos apenas um colegiado, né? Somos cinco conselheiras, mulheres. As mulheres têm predominado no Conselho Tutelar. Nós estamos de parabéns, né? Mulheres empoderadas que têm ocupado esse lugar aí muito nobre. Eu falo que esse cargo de Conselheiro Tutelar é um cargo muito nobre, né? É uma causa muito nobre. Infelizmente, existem muitos conselheiros que não entendem essa realidade, né? Acha... Nem tenho nem palavras para definir o que muitos conselheiros demonstram nesse cargo de Conselheiro Tutelar. Eu fico até entristecida porque é uma coisa tão rara, tão nobre, tão linda de se viver, de se trabalhar, de se buscar essa garantia na sua integralidade. E tem pessoas que têm usado essa função de Conselheiro de forma alheia, de forma aleatória. Entrou ali porque alguém colocou, alguém votou, não sabe de nada, não procura saber. Eu falo assim, Larissa, entrar sem saber, a gente não tem culpa, né? Porque não existe uma capacitação antes que deveria existir, né? Mas continuar sem saber, isso daí eu já acho um grande erro, né? Porque ao entrar, cabe cada um de nós. E hoje que nós temos em vários meios, como nas redes sociais, né? Nas mídias sociais, como tem você, tem tantos outros palestrantes, motivadores, incentivadores dessa causa, não tem como dizer que você não tem onde buscar, né? Eu não estou aqui desfazendo da capacitação, porque capacitação é fundamental, né? Isso aí é um direito garantido por lei, né? Que os municípios devem entender a importância da capacidade do Conselheiro Tutelar para que venha desempenhar bem a sua função, né? Então, o nosso colegiado é formado de cinco conselheiras, né? Nós temos uma relação muito boa, eram duas, que já eram do outro mandato, né? E entrou três novatas. Então, no começo, há aquele contrito, né? Porque, assim, o novo incomoda, claro, né? As pessoas que estavam sempre um certo desconforto, porque vai entrando gente nova, alguma coisa vai mudar. E eu, Larissa, desde o início da minha campanha, tenho mostrado um diferencial. Não gosto de buscar glória para mim mesma, mas, assim, eu sempre procurei fazer diferente, porque eu queria fazer diferente. Então, isso incomoda. A autenticidade incomoda, né? A coragem incomoda. Quando você se dispõe a fazer algo diferente, incomoda, não tem como. Então, eu já entrei incomodando, né? Eu percebi isso, naturalmente. Mas eu não me incomodo com isso. Pode incomodar, eu não me incomodo com isso, né? Eu sou muito autêntica, eu sei o que eu quero, eu sei para que eu vim, tá? Não entrei de forma alheia, não. Não entrei, eu estudei o estatuto, eu passei no processo seletivo, eu conquistei o voto das pessoas. Eu não concordo com essa questão de voto, mas é o que tem, então a gente tem que seguir, né? Eu acho que muita gente entra que não deveria entrar pelo meio do voto, né? Por questão de amizades, enfim. Mas não cabe a mim julgar isso aí, porque eu não sou legislador, né? Mas essa é a minha opinião. E, assim, entramos, algumas dificuldades na questão do interagir com o colegiado, natural, né? Porque todo mundo novo, pessoas de pensamentos diferentes, pessoas que já estavam entre três com um pensamento diferente. E, assim, houve alguns atritos, mas em todo o tempo chegamos em um consenso. E, assim, eu amo meu colegiado, né? É um colegiado que tem sentado, tem dialogado, tem debatido. Precisa mais? Precisa, tá pouco. Porque, assim, a gente tem que buscar, tem que sentar, tem que fazer estudo de casos. Eu sei que tá faltando, mas a gente tá chegando lá, né? Devagarinho a gente vai chegar lá. E, assim, a nossa relação, ela é boa, né? Nós temos um diálogo bom. Nós não temos aquela questão de um caso, esse caso é meu. Clarice, eu fiquei assim, estarecida em saber que existe conselhos que trabalham um por dia. Como se você, se somos um colegiado, como eu trabalho só, como eu atendo só, como... Eu não entendo, eu não consegui entender essa dinâmica aí, mas existe, né? Existe. No meu colegiado não temos essa problemática, né? A gente tem as divergências, que é natural, mas a gente sempre chega a um consenso para o bem maior, que é o direito da criança, garantir o direito da criança e do adolescente. E, assim, as dificuldades sempre vão existir, né? Eu falo, ô Larissa, quando você lançou esse convite, eu fiz uma provocação em um grupo do... Nós temos um grupo do WhatsApp dos conselheiros do Mato Grosso. Então, eu lancei uma provocação no grupo. Tem vários, tem bastante. Eu não sei dizer exatamente a quantidade de conselheiros que tem nesse grupo. Eu vou até observar isso aí, mas tem bastante. E eu lancei lá essa pergunta. Quais os desafios que vocês enfrentam no dia a dia do conselho tutelar? Mas isso discorreu de uma forma no grupo que eu fiquei, assim, impressionada. E foi surgindo, e foi surgindo, e foi surgindo desafios. E foi surgindo falta de capacitação. E foi surgindo estrutura física do prédio do conselho tutelar, em situação de risco. E surgiu um monte de questionamentos. Assim, salário absurdo. Um conselheiro tutelar ganha um salário mínimo. Vergonhoso isso aí. Eu fiquei, assim, pasmata, apática. Então, eu não sei nem a palavra de usar, quando eu bilhar naquele grupo, aqueles desafios. Então, eu fiquei, assim, meu Deus, o nosso município está doente. Temos desafios? Temos. Mas a nossa sede é uma sede aconchegante, né? Que dá para acolher bem. Sei que precisa melhorar, tem que melhorar. Não é uma sede própria ainda. Não estamos conformadas com aquela sede. Precisamos de uma melhor. Mas não faz vergonha. Dá para atender bem a pessoa que chega lá precisando do atendimento do conselho. E, assim, a gente tem dado o nosso melhor, tem se empenhado, tem se dedicado para que essa causa, ela seja desenvolvida mesmo, né? E o trabalho do conselho seja reconhecido aqui no município de Sapezão. Não estamos de brincadeira, Larissa. Nós estamos para fazer a diferença mesmo aqui nesse lugar. Ah, eu adoro ouvir isso. Eu amo ouvir isso. Gente, a gente precisa se empoderar. A gente precisa entender que o legislador, quando ele criou o órgão, o conselho tutelar, eu acho que nem ele mesmo fazia ideia da grandiosidade, da majestade, da maestria que seria esse órgão. A diferença e a transformação que ele viria para fazer na vida da população e da sociedade. E eu acho que nós precisamos é disso. Você acabou de falar aí que você colocou essa enquete, essa questão dentro de um grupo, com vários conselheiros tutelares, e vários desafios, vários questionamentos ali foram levantados. E olha para você ver, às vezes a gente precisa levantar esses questionamentos para a gente poder tirar da boca das pessoas aquilo que está angustiando elas por dentro. Nós, seres humanos, nós somos mal acostumados, na verdade. A gente se acostuma com tudo muito facilmente. E a gente se acostuma muito facilmente com aquilo que é pouco, com aquilo que é escasso. Nós não estamos acostumados e nem fomos ensinados a não estar satisfeitos com o povo. E a gente precisa quebrar essas crenças. De que, ah, isso aqui para mim está ótimo, nossa, está passando de bom. De você falar assim, ah, não, mas no município ali está mil vezes pior do que o meu. Ixi, eu estou bem demais. É o que você falou. Tá bom, tá bom, mas não pode acomodar e tem que ir para frente, tem que lutar por coisa melhor. E a gente precisa começar a implantar esse sentimento, esse desejo dentro do coração dos conselheiros. O que vai mudar a realidade não é o que está na mente das pessoas. É o que está na mente e ela coloca em ação. É aquilo que ela exterioriza. Ninguém vai adivinhar que vocês estão querendo uma sede melhor, que o salário de vocês está muito pouco, que vocês precisam de mais políticas públicas se vocês não começarem a dizer isso, se vocês não começarem a cobrar essas coisas. Porque aquilo que está muito bom, geralmente a pessoa não reclama. Tá bom, ela vai fazendo aquilo ali, não reclama, acostuma. Então, os gestores, eles não vão ficar indo lá na porta de vocês, do conselho tutelar, e vão ficar falando assim, Ei, como é que está? Está tudo bem aqui? Vocês estão precisando disso ou daquilo? Pode acontecer? Pode, mas é raro. Porque já existe uma questão cultural de muitos anos, dos gestores não terem um bom relacionamento com o conselho tutelar, justamente por conhecer e saber o poder que o conselho tutelar tem, o poder de requisição que o colegiado tem, e de que o colegiado, ele tem o poder requisitório de um juiz. Então, uma representação do conselho tutelar ao Ministério Público contra o município, por falta de uma política pública, por falta de um serviço, de um programa de atendimento, pode, inclusive, não sendo atendido, causar problemas seríssimos para o gestor, e, dentre elas, a perda do seu mandato. Então, eu acho que o que falta para os conselheiros tutelares é se revestirem dessa autonomia, entender que o conselho tutelar é um órgão super relevante e importante. Se não fosse, a lei não traria essa palavra. Relevante é algo muitíssimo importante, tem uma relevância muito grande dentro da sociedade. Então, nós precisamos aprender a começar a sair da nossa zona de conforto, a parar de achar que está tudo muito bom, que é isso mesmo, a começar a nos unirmos. Eu estava conversando ontem com um colega de vocês sobre essas questões dos fóruns intersetoriais, municipais, dos conselhos tutelares, que tem nos estados, nos diversos estados, os conselhos que são constituídos, para que haja mais reuniões desses fóruns, que esses fóruns, eles comecem a criar raízes para os municípios menores, tentar regionalizar, trazer para outros setores, porque não ficar tão concentrado nas capitais, nas cidades maiores, porque as cidades maiores, as capitais, elas já têm muitos municípios ali que elas atendem, mas nós temos as cidades do interior, as cidades com menos população, com menos pessoas, como a cidade de vocês aí, 25 mil habitantes, aqui na minha cidade são 800 mil. Então, a gente precisa começar a levar mais essas questões, esses debates para dentro desses fóruns, começar a trazer conselheiros e conselheiras tutelares de municípios menores para constituírem esses fóruns, ou que esses fóruns, então, criem ali mini fóruns ou mini assembleias para que assuntos de interesse dos conselhos tutelares comecem a ser debatidos também nas cidades menores. E a gente precisa começar a conversar sobre essas coisas. Nós precisamos começar a lutar por direitos para os conselheiros tutelares e direitos para o órgão conselho tutelar. Não dá para a gente continuar trabalhando em defasagem, continuar trabalhando em locais, às vezes, insalubres, em locais que não têm o mínimo de conforto, o mínimo de proteção, o mínimo de conceder à família ou à criança que vai ali privacidade no atendimento. Então, nós precisamos começar a falar desses assuntos, começar a cobrar isso, e a gente se unir enquanto classe. Eu falo muito isso aqui, gente. Uma classe unida, ela consegue o que ela quer. Começando pelo colegiado. Se o colegiado for coeso, tem diferenças? Tem, tem diferenças, vai ter desavenças, às vezes vai ter animosidade, isso é normal. Nós somos seres humanos. Mas o que não pode haver é discordância do que o estatuto está trazendo. O colegiado, ele está subordinado ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E o conselheiro popular, ele está subordinado às decisões do colegiado. Esses dias mesmo, eu recebi uma mensagem de um colega falando sobre a questão do presidente, que o presidente é que fica a caixa do carro, o presidente é que tem acesso a tudo, só o presidente faz, que tem casos que o presidente às vezes recebe até uma quantia a mais do que os outros, que o presidente é quem delibera. Gente, isso não tem que existir dentro de conselho tutelar. Não existe isso. Todos foram escolhidos, todos foram eleitos pela sociedade, chegou ali dentro, não interessa se for mais bem votar, se não for, chegou ali dentro, é todo mundo igual, está no mesmo patamar de hierarquia. Então, não tem que existir isso dentro do colegiado. Todas as decisões devem passar pelo colegiado. A figura do coordenador, a figura do presidente, ela não tem que ser além de ajudar, de auxiliar, de ter ali uma referência para encaminhar ali as demandas para os demais conselheiros, para dar uma resposta às vezes, às vezes para participar de uma reunião, de uma palestra, de um convite, mas isso não impede que os outros participem. E todas essas informações, elas precisam ser repassadas aos demais conselheiros. Eles precisam estar ciente dessas questões. Então, nós temos que parar com essa questão de hierarquia dentro dos colegiados, hierarquia entre os conselheiros tutelares, algo que foi mais bem votado tem mais vantagens, o presidente é isso, é aquilo, tem que parar com isso. Para mim, Larissa, nem existia essas figuras dentro dos colegiados, porque não pode haver essa subordinação. E na maioria das vezes, o profissional, ele confunde isso. O presidente acha que é ele que manda, é ele que dá as ordens, as coisas só do jeito que ele quer, e não é assim que tem que acontecer. Toda e qualquer decisão que o conselho vá tomar, ela tem que passar pelos cinco membros. É o colegiado quem vai definir e quem vai decidir. Então, a gente precisa começar a levantar essa bandeira e começar a falar, falar do conselho tutelar, falar o que é o conselho tutelar, perder a vergonha, ir para a rede social. Hoje está muito fácil, tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube. gente, vai falar de vocês, vai falar da função de vocês, vai falar da agenda de vocês durante a semana, vai para dentro das escolas, vai falar qual é o trabalho do conselho tutelar, chama a rede de proteção para reunir, façam diagnósticos, construam fluxos de atendimento, de protocolo, façam ali lista das extorsões, planejam ali, façam ali um plano de ação para que vocês comecem a romper com essas distorções, dialoguem, conversem, sem medo do juiz, sem medo do promotor, sem medo do delegado, sem medo do secretário, sem medo da polícia. Vocês são autoridades, estão no mesmo patamar, não existe submissão, não existe subordinação, e vocês só vão conseguir o respeito que vocês tanto querem ser reconhecidos como uma autoridade dentro do município, quando vocês começarem a se portar como? E como que a gente se porta como uma autoridade? Apresentando resultados. Porque a gente precisa apresentar resultados. E você só vai conseguir apresentar resultados se você começar a colocar em ação aquilo que precisa ser executado. Então, tem muita coisa para a gente fazer, tem muita coisa para a gente organizar. Você disse aqui a questão salarial, um conselho tutelar, um conselheiro ganhar um salário mínimo, uma autoridade dentro do município, uma pessoa que exerce uma função relevante, é muito pouco, é humilhante você falar que um conselheiro tutelar ganha um salário mínimo. E cadê? Como que nós vamos fazer para mudar essa realidade? É fortalecendo a classe, é fortalecendo a categoria, é colocando a boca no trombone, é falando, é cobrando, é aparecendo, é os fóruns sempre ali em movimento, dialogando com os conselhos de todas as cidades, marcando reuniões com os representantes das cidades, conversando, dialogando, levando ali as dificuldades, as adversidades, porque a gente não pode simplesmente achar que a gente sabe o que os conselheiros precisam. A gente precisa ouvir, porque a realidade de um município é diferente da realidade do outro município. Então, esse trabalho em conjunto é muito importante. Então, assim, a gente precisa, precisa dar voz para os conselhos tutelares. E eu vou repetir uma coisa que eu falei aqui, que é a questão do não. A gente, ser humano, a gente tem uma dificuldade muito grande de falar não. o não parece que ele trava, o não parece que ele fecha, o não parece que você dizer não, você está sendo mal educado, você está sendo ruim, o não você está sendo, não está sendo cordial, mas na verdade, o não é o que vai te trazer muitos sims. você dizer não, você simplesmente está se posicionando como uma autoridade. Não vai ser o sim que você vai dar para agradar o outro, para ficar bem com o outro, que vai te dar o respeito e a autoridade que você quer. As pessoas vão te respeitar pelo seu não. Porque no momento ali, você soube se posicionar. Então, vocês podem ter certeza disso. Os não que vocês derem serão os sims que amanhã vocês vão conquistar. Sim não leva ninguém a lugar nenhum. Agora, os não vão te levar. É claro que você vai dar sim para aquilo que é benéfico, para aquilo que é necessário, para aquilo que realmente precisa. Mas tem muitas coisas por aí que não precisa de sim, que precisa de não para que a mudança aconteça. E como você disse no início, a mudança, ela causa sim um certo desconforto. Toda mudança gera um desconforto, mas toda mudança é necessária. Sem mudança, não há progresso. Sem mudança, não há crescimento. Sem mudança, não há transformação. E essa transformação, ela vem de dentro para fora. Nós precisamos externar aquilo que a gente quer. Parar de deixar as coisas ali no plano, na imaginação, ali no caderno, na agenda e começar a agir. É a ação que vai nos levar para outros lugares. É a ação que vai nos trazer resultados. então, levanta essa bandeira aí, como você já tem levantado, fortaleça as meninas. Quando eu entrei também no meu primeiro mandato, nós éramos cinco mulheres e todas as cinco novatas. Então, nós éramos a minoria, nós somos três conselhos tutelares, nós éramos cinco mulheres, cinco novatas e a minoria. e nós chegamos ali com várias distorções, várias arbitrariedades e a gente ali, através de um método eficaz, que lá em 2017 eu criei, a gente começou a implantar e nós terminamos o mandato com 90% das distorções todas rompidas. Então, assim, foi uma vitória muito grande porque a gente conseguiu mostrar para que nós viemos. A gente se passou por chata, por enjoada, por encrenqueira, falaram mal da gente, criticaram. A gente, às vezes, tinha animosidade, brigava, mas nós tínhamos um objetivo, que era colocar o conselho tutelar dentro e no centro da legalidade. E esse foi o legado que a gente levou e é o legado que eu continuo trazendo porque a muda de pessoal sempre entra um ou dois, três novatos e a gente precisa estar sempre reforçando isso. Então, levanta essa bandeira aí, começa a convocar aí nesses grupos aí os colegas, façam grupos aí vocês para que vocês possam estabelecer aí algum plano de ação para o estado de vocês, para que vocês tenham mais voz, para que vocês tenham mais resultados, porque se vocês se unirem, não só a união do colegiado aí de vocês, de Sapezal, mas as regiões aí próximas, os municípios próximos, vocês começarem a levantar essa bandeira aí, começarem a se reunir, começarem a conversar, começarem a se reunir nas câmaras de vereadores, com os prefeitos, com os deputados, ano que vem tem eleição presidencial, nós vamos ter eleições aí para deputados, estaduais, federais, governadores, senadores, é o momento de vocês começarem a discutirem com eles e levarem para eles sugestões de projetos para que melhore a categoria, para que melhore os direitos, para que melhore a vida dos conselhos tutelares. Então, é muito importante a gente poder utilizar também da política para a gente conseguir melhorias e benefícios para o órgão e para a sociedade no todo, porque quando a gente tem um conselho tutelar forte, fortalecido, quem ganha com isso é lá na ponta, a criança, o adolescente, a sociedade, é a família. Então, vamos fortalecer os conselhos, vamos fortalecer os conselheiros tutelares, vamos empoderar essa galera, nós mulheres somos a maioria dentro dos conselhos tutelares, nós somos a maioria na população mundial, nós mulheres somos mais de 50% da população brasileira, então nós precisamos começar a levar voz mesmo e falar e agir para que a gente tenha resultado. Vou passar para você, minha querida, para que você possa fazer as suas considerações finais, trazer aqui alguma palavra de empoderamento, de incentivo, de encorajamento para aqueles que estão nos acompanhando aqui, deixar alguma dica, deixar aí as suas redes sociais, não sei se você quer, que o pessoal comece a te seguir, então fique à vontade para a gente encerrar esse encontro maravilhoso. É, Larissa, é tão rápido, eu fiquei até preocupada, vai ter que ter muita coisa para falar, mas já acabou, foi muito rápido, muito rápido, e assim, muito proveitoso, as distorções, você perguntou, com relação às distorções, são inúmeras, e assim, aqui eu tenho ido na Raido, nos veículos de comunicações, eu tenho ido na TV, eu tenho mobilizado o conselho, eu tenho falado do trabalho do conselho, que o conselho não é um órgão que tira filho de paz, que veio dar autonomia demais a criança e o adolescente, o conselho ele viu garantir direitos, eu tenho falado na Raido, eu tenho falado na TV local, eu tenho falado, eu sou muito ruim de rede social, então não sei se você percebeu, eu sou muito ruim. E nada de ruim não, você pode começar a fazer uns videozinhos aí, que você está óbvio. Eu preciso de alguém que me acessore nas redes sociais, porque eu sou péssima. Mas assim, a gente está mobilizando, a gente está mobilizando o conselho, eu estou indo, eu estou dando a cara a tapa e eu quero isso, eu quero que o conselho seja reconhecido sim, por ser um órgão tão importante na sociedade, um órgão que zela pela garantia do direito da criança e do adolescente. Eu quero falar aqui a todos os conselheiros que estejam nos ouvindo nessa hora, que precisamos nos empoderar dessa autoridade que somos constituídas, precisamos nos revestir para poder dialogar com o juiz, com o promotor. Eu não tenho problema nenhum, Larissa, hoje de chegar um juiz, um promotor, um delegado. O nosso colegiado já tem dialogado em relação a esses assuntos, nós vamos chegar sim, o nosso primeiro mandato, estamos nos organizando para esse fim. Temos uma relação boa com o delegado, com o promotor, com a rede, e isso aí a gente quer fortalecer, quer articular dentro da rede para que haja uma política pública para a criança e o adolescente de qualidade. Então, esse é o nosso objetivo, mas o conselheiro precisa se posicionar, precisamos nos posicionar, então seremos engolidos. Isso aí é fato. Enquanto ficarmos de cabeça baixa, tudo bem, eu faço, o delegado manda, eu vou lá e faço, não sei quem manda, eu vou lá e faço, o serviço manda, eu vou lá e faço, a coisa não flui. O conselheiro tutelar não é, o órgão conselho tutelar não é serviço, ele é um órgão autônomo nas suas decisões, e o colegiado precisa entender essa realidade. Eu sinto essa fragilidade, Larissa, ainda no colegiado, eles têm medo, eles têm medo porque eles faltam conhecimento, o conhecimento é que nos empodera, é que nos leva até as autoridades. Se não temos esse conhecimento, consequentemente, teremos medo. Como que eu vou dialogar com o juiz se eu não sei o que vou falar? Como que vou falar com o delegado que não é atribuição do conselho ir lá fazer oitiva de adolescente e frator e eu não sei nenhum artigo que me embasa nisso aí? E eu sei, e nós vamos lá. Nós vamos falar para o juiz, pedir reconsiderações, nós vamos. O conselho tutelar do Sapezal está para fazer a diferença, tá? Vamos fazer sim. Eu acredito no meu colegiado, acredito sim, é um colegiado que eu tive apenas uma capacitação nesse ano e meio que estamos atuando, né? Eu paguei com o meu dinheiro uma capacitação do Luciano Betiati, o mito, né? Eu falo que ele é o mito. Essa capacitação, o valor foi insignificante, mas que teve um grande resultado na minha vida, tá? Hoje eu já tenho um empoderamento por conta de uma única capacitação do Luciano Betiati. Diga aí a diferença que uma capacitação faz na vida de um conselheiro. E eu ainda falo mais, Larissa, que a capacitação ela deve ser direcionada às nossas atribuições. Isso nos dá mais poderio para executá-las. Tem conselheiros que nem conhecem as suas atribuições. Existem duas atribuições nossas, que é fiscalizar, né? Assessorar o poder executivo na elaboração da proposta orçamentária. Tem conselheiro que não sabe nem o que é isso. Eu também não sabia, não vou negar. Essa única capacitação do Luciano, eu sei como assessorar. Passei para o meu colegiado, tá? Mas já estamos nos preparando. Já fiscalizei entidades governamentais e não governamentais. É muito importante essa atribuição, né? Precisamos desenvolvê-la, porque através dessa a gente vai reconhecer irregularidades nas entidades. E, assim, elas estão ali atendendo crianças e adolescentes. E o que é que a gente defende? A causa da criança e do adolescente. A gente zela por isso. Então, é importante saber executarmos as nossas atribuições, porque só assim nós vamos beneficiar a criança e o adolescente. Então, é importante o colegiado entender do ECA. É comer todos os dias o ECA. Larissa, o boi, o animal, a vaca, ela come o peru, ela come o capim. E à noite, sabe o que é que a vaca faz? Ela rumina. Ela come durante o dia e à noite ela fica ruminando. ruminando. E é isso que o conselheiro tutelar tem que fazer. Não é assistir uma live hoje e amanhã já esquecer o que foi dito. Não colocar em prática. É aquilo que você tem falado todos os dias. Não adianta conhecimento se não se coloca em prática. Isso é fato. Conhecimento não é para ser guardado no bolso ou na gaveta. É para ser colocado em ação. E eu digo para você, uma única capacitação que fez uma grande diferença na minha vida, o município também já nos capacitou com uma outra. Eu acredito no município de Sapezal que eles vão sim dispor de capacitação para nós, porque está na lei federal. A lei fala que no orçamento do município deve ter esse cuidado do mantimento do conselho tutelar. Inclusive, a capacitação continuada. Não é uma hoje e mais nunca a outra não. É continuada. E nós vamos lutar, vamos batalhar. E depois você vai ouvir falar do conselho tutelado de Sapezal. Vamos sim fazer muito diferente. E eu quero dizer a todos os conselheiros que nos ouvem, se empoderem da autonomia do órgão, do colegiado, vamos fazer diferente sim. Vamos nos revestir dessa autoridade que somos. Somos, como vocês têm falado mesmo, somos autoridade ombro a ombro ao delegado, ao juiz, ao promotor. Não tem diferença, não tem subordinação nisso aí. Então, é importante que o conselho entenda essa realidade para fazer a diferença no seu município. Se não for assim, o conselho não vai sair, vai viver marcando o passo. Marcando o passo e vai, já vamos completar a lista, 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, dessa lei linda, dessa lei que é modelo nacional, ela se tornou referência mundial porque diversos países copiaram o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a lei é boa, ela é maravilhosa. Uma lei que garante na sua integralidade é a mesma lei que responsabiliza o adolescente e o frator. Eu acho fantástico isso aí. A mesma lei que garante é a lei que responsabiliza, porque a idade de responsabilidade de um adolescente é a partir dos 12 anos. e se formos explanar isso aqui é muita coisa que tem para ser explanado. Já estamos no final da live, não é isso? E agora que comecei a falar. Não, mas pode. Mas, Larissa. Mas pode, pode falar, pode falar. Pode, continue aí, pode falar. Bora, pode falar. Só o coraçãozinho subindo, ó. Então, manda coraçãozinho aí, aviãozinho, né? Se estiver gostando, manda aí, coraçãozinho, para a gente ver que está bacana, que vocês estão gostando. Vamos ver. Bora, Mara, pode fazer mais 15 minutinhos. Pode falar. Eu sou uma conselheira, eu sou uma conselheira normal, eu sou uma conselheira de primeira viagem, de primeiro mandato, de pouca bagagem, vocês percebem que eu tenho buscado. Eu tenho buscado e eu incentivo, motivo você, que é um conselheiro normal, igual a mim. A Larissa não, né? A Larissa já tem uma bagagem grande e eu fiquei até com vergonha, Larissa, de expor o meu, me agrade curricular nesse negócio aí. Mas depois eu percebi. E não está na grade curricular, mas está no nosso desempenho, na nossa desinvoltura, na nossa vontade, no nosso querer, tá? Então é isso que o conselheiro tem que entender. Ele precisa desse desejo, dessa vontade, desse querer, de buscar conhecimento. Larissa, tem um, ele é, acho que ele é influenciador, digital aí, não sei se você já ouviu falar, o Siddhartha, rebelo, acho que é isso aí, ele fala que quem tem informação, domina a situação. Isso é uma grande realidade. Se você tem informação, se você tem conhecimento, ninguém lhe para. Você vai além, você vai além, você tem vontade de ir. É aquilo que você fala sempre nas suas palestras, né? Se você tem conhecimento, você tem coragem de fazer, de ir, de expor, de ir na rádio, de ir na TV. Nós já fomos na Câmara dos Vereadores aqui, já pedimos algumas alterações na lei orgânica do município em favor do Conselho Tutelar, nós já fomos, sim. Eles nos atenderam, estamos esperando a onda evolutiva deles. E eu sei que vai dar certo, sim. Nós vamos articular na rede para que haja essa articulação. É preciso. Eu sinto uma carência na rede dessa articulação e eu acredito que isso é em quase todo o colegiado, né? Mas eu já falei para o meu colegiado que essa articulação, ela vai acontecer. Mas vai acontecer de tal forma que as pessoas vão dizer assim, realmente esse conselho, ele é muito eficaz, tá? Agora isso, mostrando serviço, nas atribuições que nos é conferidas, executando, com maestria, com sabedoria. E é isso que o Conselho Tutelar tem que fazer. Não ficar de braço cruzado, sentado na frente do computador, esperando a ligação chegar. É aquilo que a nossa querida Maduca fala. Quando um telefone toca, uma bomba do outro lado já estourou. Então, o Conselho não pode estar esperando. Ele tem que estar elevando o conhecimento às pessoas. Isso é aquilo que eu falei para você. Eu acredito que dá uma grande dificuldade da família, da sociedade e do Estado, entender qual o seu papel, qual a sua responsabilidade e qual que é, de fato, o trabalho do Conselho Tutelar. Aí eu percebo, no dia a dia, essa dificuldade. Eu digo, se a família, a família que é o principal fator sociológico, entender que eles é quem são responsáveis em assegurar o direito dos seus filhos, consequentemente, teremos crianças mais felizes, adolescentes melhores, sem depressão, sem drogas, sem automutilação. Quando a família entender que eles são responsáveis pela garantia desse direito e não o Conselho Tutelar. Está existindo uma inversão de valores. Estão invertendo a ordem da coisa aí. A família, na maioria das vezes, entende que é o Conselho que tem que dar conta do filho, que tem que educá-lo, que tem que colocá-lo na escola. E esse não é o papel. A família garante, assegura na sua integralidade e o Conselho zela. Há uma diferença nisso aí. O Conselho vai agir quando há uma violação de direito, porque alguém não assegurou. Então é importante que a sociedade, a família, o Estado entendam o seu papel. A sociedade também, Larissa, eu percebo que a sociedade tem uma grande dificuldade de entender o seu papel, que a lei também a incumbiu da responsabilidade de garantir esse direito. A sociedade tem uma dificuldade de perceber esse direito violado ou de informar o Conselho Tutelar essa violação de direito. A sociedade precisa entender que eles também têm essa responsabilidade nos ombros de observar. E muitas vezes são omissos. Por quê? Porque às vezes quem está violando o direito é uma pessoa da alta sociedade. Eu não vou levar essa informação ao Conselho porque vai causar um grande transtorno. O violador desse direito é um do próprio convívio familiar. O violador desse direito é um vizinho, um amigo, uma chegada. Então, eles omitem. Isso é muito triste porque quando alguém omite, a criança e o adolescente estão perecendo. Então, é importante que a sociedade entenda que é responsabilidade dela também. E o Estado também precisa entender que é também responsabilidade do Estado assegurar esse direito na sua integralidade. O artigo 4º do ECA fala que é dever de todos, a família, a sociedade, o Estado, que é o poder público assegurar com absoluta prioridade. Não é, Larissa, assegurar de qualquer jeito. Eu acho muito lindo esse artigo. É assegurar com absoluta prioridade. E eu falo, Larissa, nos nossos atendimentos aos pais, a gente trabalha conscientizando. O nosso trabalho é também de conscientização, mostrando a eles que eles que não estão responsáveis e eles que devem assegurar esse direito para que o Conselho não possa intervir. E eu tenho percebido que esse trabalho de conscientização tem surtido efeito porque não tem se tornado reincidente na maioria dos casos. Temos conscientizado. Conscientização, conscientização, esse deve ser o trabalho do Conselho também. Conscientizar, porque é a conscientização que também faz a diferença. Então, o Estado precisa também ter essa responsabilidade no quesito das políticas públicas, estar com o olhar diferenciado para que a criança e o adolescente estejam beneficiados com o orçamento, com aquele dinheiro que é, de fato, direcionado a esse fim. Mas, se isso não tem acontecido, Larissa, é culpa de alguém. O Conselho também tem uma parcela de culpa. nós, quanto colegiados, temos essa obrigação de cobrar do Poder Executivo através da elaboração da proposta orçamentária lá, junto ao Poder Executivo. Então, o Conselho de Sapezal vai fazer isso aí, pode ter certeza, nós estamos trabalhando para esse fim aí. Eu quero deixar aqui para os conselheiros que estão nos ouvindo, se empoderem, estudem, busquem conhecimento, assistam às lives, todas as lives, seja da Larissa, assistam às lives da Larissa, porque ela é maravilhosa, ela incentiva, ela traz, assim, muita coisa boa para nós, conselheiros tutelares. Luciano Betiak, as Alessandras, enfim, todo esse povo bom que está aí trazendo conhecimento para nós, é importante a gente se agarrar com isso aí, Larissa. Hoje eu estou aqui com você, eu tinha falado com uma das Alessandras para fazer uma live com ela, aí eu fiquei com medo, mas você foi mais esperta, quando eu falei você já segurou, você vai, pode ser tal dia de, meu Deus, já? Aí, então, estou aqui muito feliz, dividindo esse momento com você, e quero sim fazer sempre a diferença na causa do conselho tutelar, porque é muito nobre, muito nobre, muito nobre, estou empoderada sim da autoridade que nos é constituída, tá? O conselho tem que entender isso aí. Bom, Laurinha, você sabe o que é mais importante nisso tudo? É quando você fala com alguém que você vê o olho dela brilhar. A gente sabe quando alguém gosta de uma coisa, quando o olho brilha, quando fala de determinada coisa. eu acho que nós precisamos é desses profissionais dentro dos conselhos tutelares. Nós precisamos de conselheiros e conselheiras tutelares proativos, acima da média, aqueles assim que não esperam as coisas caírem do céu. Eles estão ali, eles focam na solução, não focam no problema, eles criam possibilidades, eles criam soluções, eles estão sempre arranjando uma forma, um jeito de fazer com que aquilo ali dê certo. Eu acho que a partir do momento que nós conscientizarmos a população, que é quem escolhe esses profissionais, de que a população precisa colocar dentro dos conselhos tutelares, conselheiros, homens e mulheres que estão ali determinados a de fato exercerem o seu papel dentro da legalidade, que eles estão ali dispostos a garantir e defender os direitos da criança e do adolescente e não tem como a gente falar em criança e adolescente sem falar da família e você disse algo aí que eu acho tremendo, maravilhoso, é algo que eu sempre trabalhei muito aqui com o meu colegiado que é o atendimento. O atendimento em qualquer lugar que você vai, ele abre portas e ele fecha portas e você precisa ter uma dinâmica de atendimento dentro dos conselhos tutelares. Um atendimento ele faz toda a diferença. eu já atendi diversas e diversas famílias que chegaram lá a mãe e a filha sem conversar brigando, xingando uma a outra e saírem dali abraçadas, beijando e nunca mais eu receber qualquer notificação de violação de direito. Então, temos ali profissionais competentes, responsáveis, capacitados que buscam conhecimento, mas não só o conhecimento legal, que é o necessário também, que é conhecer o estatuto, outras leis afins, mas profissionais que entendem de gente, que entendem de pessoa, que além de conhecerem o estatuto e leis afins, eles vão buscar conhecimento para aprender a lidar com pessoas, que vão aprender ali como tratar pessoas, como fazer um atendimento de qualidade, que vai surtir efeito, os conselheiros e conselheiras tutelares precisam desse aprendizado e desse atendimento. Tanto é que quando eu vim com esse projeto, quando eu vim com o conselheiro pró, eu vim nessa perspectiva, porque eu já via por aí muitos colegas falando muito de conselho tutelar, de atribuição, não atribuição, rede de proteção, mas eu entendi passando por isso que não adianta nada você conhecer o estatuto, conhecer leis afins, você não consegue pegar aquele conhecimento e colocar ele em ação. E a gente só consegue colocar algo em ação quando a gente começa primeiro a se conhecer internamente e assim ponderar. Porque o medo, o medo é um dos maiores vilões da vida do ser humano. O medo, ele te trava, o medo, ele te impede de realizar, o medo, ele te impede de crescer, o medo te impede de ter resultados. E a gente precisa entender que a gente precisa quebrar com essas crenças limitantes, que nos limitam, a crença de não pertencimento, a crença de não merecimento, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. E a gente começar a entender que nós precisamos quebrar com essas questões e de fato nos empoderarmos. não dá mais para falar de nenhum profissional, todos os profissionais hoje, você vai nas empresas privadas, você vai em qualquer lugar, o bom gestor é aquele que preocupa com o desenvolvimento pessoal, com as emoções dos seus funcionários. Nós vemos aí conselheiros tutelares doentes, depressivos, com crise de ansiedade, com crise de pânico, por quê? Porque estão com muitas tarefas, estão sobrecarregados, estão sendo ali exigidos a executarem serviços, programas que não lhes competem, na maioria das vezes, faz alguma coisa equivocada, alguma coisa errada, eles não perdoam, vem processo judicial, vem processo administrativo e o profissional não consegue lidar com isso. Então, a intenção nossa, com o curso e com esse projeto é de fato não só conceder ao profissional conhecimento legal e específico, mas desenvolvimento pessoal e profissional. Você conseguir entrar e trabalhar com as emoções do profissional, fazer com que ele entenda que tudo está na mente dele e é ele quem vai controlar para o bom ou para o mal, isso é fantástico. Então, a gente conseguir destravar isso no profissional é maravilhoso. Então, eu quero aqui te parabenizar pela sua coragem, pela sua iniciativa, te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo aí junto com o seu colegiado, nós precisamos de mais pessoas assim, de mais profissionais assim, eu espero que aqueles que estão nos ouvindo aqui, eles tenham aprendido muito com você aqui nessa noite, que eles peguem você como exemplo e que a partir de amanhã eles comecem a colocar em prática, comecem a mudar a realidade no local de trabalho deles, que eles comecem a fazer a diferença. E eu sempre falo aqui, não existe mágica, existe método, para tudo existe um método. Então, a gente precisa aproveitar pessoas que já passaram pelo que vocês passaram ou passam, que já tiveram resultados para que vocês se inspirem, para que vocês busquem informações, para que vocês busquem conhecimento. Você mesmo disse aí que o município ele até tenta ajudar, às vezes oferece capacitação, mas nem todos os municípios conseguem levar para dar uma capacitação e uma formação continuada um profissional que já passou pelo que vocês passaram, porque isso faz toda a diferença, toda a diferença, vocês terem uma formação, uma capacitação com pessoas que já passaram pelo que vocês passaram, porque as experiências delas é que vão enriquecer o trabalho de vocês, é que vai fazer a diferença no trabalho de vocês. Então, lutem por capacitação, lutem por formação, se o município não está dando, procure isso de outra forma, procure fazer isso, invista em você, invista no seu profissionalismo, porque uma coisa a gente tem que ter certeza, as pessoas, elas vão lembrar da última atitude que você fez, você pode ter sido uma excelente Laurinha esses quatro mandatos todinho, se no último ano você vacalhar, você perder essa força, você perder esse dinamismo, eles vão lembrar de você com essa fraqueza e não da sua força dos três anos para trás. Então, mantenha essa garra, mantenha essa força, mantenha essa disposição, lute pelos seus direitos, lute pelos direitos do colegiado, arregaça mesmo o peito e vai, porque a gente só consegue mudanças, a gente só consegue vitórias quando a gente entra em ação. Então, eu quero deixar aqui um abraço para todos vocês que participaram aqui conosco, dizer que foi uma noite maravilhosa, eu aprendi muito com você e são essas histórias que inspiram a gente a continuar esse projeto. pessoas se conectam com pessoas, não com coisas, não com objetos. Então, você se conectou comigo, eu me conecto com você, outras pessoas vão se conectar comigo, com você e nessa conexão a gente vai juntando uma energia gostosa, maravilhosa e a gente vai fazendo acontecer. E eu tenho certeza que a gente vai ouvir muito e muito falar de muitos outros conselheiros tutelares que tem sido a diferença dentro do seu município. Então, parabéns pelo seu trabalho, fiquei muito feliz em saber que eu em algum momento eu pude auxiliar você, pude ajudar você e pude te inspirar em alguma coisa. Eu acho que a gente tem que deixar legados na vida e de nada adiantaria eu ter passado pelo conselho tutelar ou ter abandonado a advocacia se eu não estar ali hoje e não deixar o legado. Eu já falei aqui, vou repetir, falta apenas uma distorção para a gente romper ali e uma questão só para a gente resolver aqui no conselho tutelar para eu poder sair, eu quero sair de cabeça erguida com o sentimento de dever cumprido de que o combate foi bem combatido. Guardei ali, como é que é? Combati o bom combate. Você se lembra? Combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. E guardei a fé. É, então eu estou nesse dilema aí e eu acho que é muito positivo você estar num ambiente de trabalho em que as pessoas lembrem de você pela sua garra, pela sua determinação, pelo que você fez e não pelo que você deixou de fazer. Então, beijo no seu coração, muito obrigado por ter participado aqui comigo, a gente continua aí se falando, precisando de mim eu estou aqui à disposição. Pessoal, boa noite a todos vocês, vocês tenham aí um restinho de semana produtivo, maravilhoso, cheio de conquistas, cheio de vitórias e quinta-feira a gente está aqui de novo, a gente vai trazer aqui um assunto bacana para vocês, para a gente poder trocar aí mais experiências, mais informação e conhecimento, ok? Quem ainda não me segue lá no canal do YouTube, corre lá, se inscreva no canal, compartilha lá os vídeos para que o tio YouTube entenda que aqueles vídeos ali são de valor, são de conteúdo e a gente consiga levar mais informação para a população e para a sociedade e todo o Brasil. Abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Com Deus, amada, tchau. 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 Tchau.